Vamos amassar o vagabundo ou se amassar o fumbi? Olha, eu tenho medo do vergonha Cara, esse meu boneco aqui, certeza que era um cigarrinho na boca dele, mas a censura tirou A Valve não liga muito pra isso não, mano, tem um boneco no skin CS lá que tem um cigarro na boca Mas eu tô com um palitinho aqui em vez de estar com um cigarrinho Não, às vezes não era pra ter, não Bom, Beza, é um bicho de fogo que ele naturalmente poderia aquecer o próprio, tá ligado, acender o próprio cigarro Tem, não, não, tá aqui Esse bagulho dele te dá descura? Porque é roxo, parece Eita, ela deu um soco e errou Tomou uma espadada na boca ali pra não cair esperto Toma bomba 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 Ai, não quer ficar preso não, moço Pô, essa, essa, essa Tá folgada, né? Ela tá meio bobinha, na verdade Nem folgada, verdade Ela tem que morrer Olha, olha, olha aqui Que isso, velho Pô O Sebastina Salt Tá muito na Disney, fiote Acho que ela não entende como o jogo funciona É um dos bonecos mais chatinhos de aprender Roubado pra caralho, mas não entende como o jogo funciona Tô com um tiro Olha, pegou um fogo pegou um fogo Pegou um fogo Pegou um fogo Ele curou pra caralho Não Alguma coisa me deu no... Ele morreu, ele morreu Ele morreu Tô morrendo Tô morrendo Tô morrendo Tô morrendo Tô morrendo Vai, ele voltou, ele voltou, ele voltou. Sai, sai da puta, toma sua culpa. Ah, eu tava muito no slow ali agora. A gente se matou, a gente se matou. Ué. Calciga pra seu follow. Isso é muito meada A bruma Ui Nossa, isso é Fala Claro que eu também estou muito meado Opa, e aí Kalkiba Tudo bom? O guarda vazou Acho que ele vazou, né? Ele estava muito meado Acho que ele vazou Não tem ult ainda Hum, vou abrir para ele Vou jogar para o fogo Eu acho que eu fui um pouco grid Ai eu tomei um soco do Eu fui tipo pouca coisa grid ali Eu acho Tomei um socão do bagulho Eu tomei quanto do bagulho? Eu tomei mais dano do bagulho Do que dos caras As vezes é só É só mandar uma mensagem Às vezes É só mandar uma mensagem Sabe? É Ai, me fudi O filho é de uma égua Ai, me pegou Já vai querer vir Eu tenho ult também Eu tenho ult também Na base, estou com dois Eu tenho ult. Não vou comprar Eu vou paar Eu tenho ult. Eu tenho ult. Tem um ABROS aqui Vamos afirma Acha a favor Guerra vem afirma Ela lutou e soltou ela. Ainda bem que eu não sou ela. Tem a coisa que tem. Quando você insta-ulta e insta-cortam só hoje. Nossa senhora. Você insta-cortou hoje. Foi bem triste pra ela. Eu não estava com muita vontade de ficar mais tempo em fila do que jogando partida, então eu fui jogar esse joguinho aqui. Ih, coitada dessa mulher aí. Muito avançada, minha querida. Obrigada. Que isso? Que isso? Na topeira? O que de efeito foi esse? Eu vejo efeito no chão e acho que é topeira e ficam em choque. Tá em choque É esse jogo que tá sendo stomp Não é mesmo Aparentemente Tá em choque Eles vão cair Boa trabalho Boa trabalho Não deixo nada Boa trabalho Posso usar na casa do chapéu? Filha Tem a barra azul? Tá ligado Se você não perdeu pulo Eu não sou muito bom em acertar ele ainda Pra mim já tá quase automático É tipo assim Eu naturalmente acerto Tá ligado? Só que se eu for mirar ele pra fazer isso Aí não sai Ele ficou puto Você não ficou puto Agora Tipo as... Aí ó Eu tô ligado nesse negócio Uma coisa que eu não tô... Eu tô ligado que existe Só que eu não faço muito É o pulo na parede É eu não usei muito também não Foi mal não Não precisa pedir desculpa não Tô louco Tô com um cara de proibido? Fico bad quando o pessoal da live Eu falo uma coisa pra eu souber desculpa pra mim Não sei não Calma aí pô Desculpa não Vocês ainda estão usando molotov? Tch... Turistas E daqui nós vamos Fica dessa... Caralho Caralho velho Que buff tanque do cacete Viado Olha isso velho Ah... Esses grandão aí São uns tanques pra caralho Um de três pontas né? Você é besta Fica 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 É Gobierno de novo Eu tô ouvindo a voz dele Ah não É a voz do... Do Dinam De Paki Com o grid eu farmar um ricochete nesse ponto do jogo Estão ganhando muito Deu a lojinha daqui E foi antes Vamos Vamos Tchau, tchau. Oh, vale para o seu canal. Anjo, tamo junto. Re-sub de quantos meses? Re-sub de 27. É nóis demais, anjo. Vale para o apoio. Vou levar esse daqui. Acho que eu vou conseguir matar a Tancana. Parece que é o stunzão que ele dá, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, toy. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Você tem alguma dica de live ou vídeo? Tem um canal no Twitch e uma vermelhinha há um tempo, mas parece que tem muito devagar para ganhar vídeos de ação seguidor. Cara, para crescer o YouTube é mais fácil, porque a Twitch não é muito boa para você ser descoberto, tá ligado? Você pode ver a sua virtude agora Vai estar no topo os caras com mais view Aí você vai descendo Aí você encontra uma live com menos view É um pouco mais difícil Pra mim, na minha opinião O ideal é você criar um pessoal a te conhecer De outras plataformas Aí quando você fizer live a galera vai pra sua live Foi assim que deu contato comigo pelo menos Só que eu tô ligado que começar do zero é muito difícil Eu tenho um canal secundário de vídeo Não pega dúvida nem fudendo Já pegou um zilzinho ali Mas aí eu cansei do jogo que pegava view Que era o Brow Tater Aí eu parei de fazer pra eles pegavam view Tá ligado? Mano, eu vou fazer um outra farm Isso aqui Só que pra mim a caos é o YouTube Youtube ou Tiktok Hoje o Tiktok é uma boa ferramenta pra usar O Tiktok tem um algoritmo muito maluco Que ele simplesmente tem um vídeo seu Aleatório que pode pegar 100 mil views Tem um vídeo meu do Cthulhu Do Smart que pegou 300 ou 400 mil views Mas aí Muito view ali eu admito que ele meio que view fantasma Porque é uns russos, uns boludos Que não vai ver minha live, tá ligado? Mas se alcançar uns BR Já ajuda Eu mesmo, muita gente já vindo nela assim Eu vi os shorts do seu canal Do Tiktok e vim aqui ver quem marca esse jogo Vamos jogar com o porcão Cara, eu não O porcão foi o pessoal que eu menos me interessei de jogar Nem tem que ser ele ainda Eu posso quebrar a cara, achar ele legal Mas até o momento é o que eu menos me interessei em jogar Foi o porcão Isso tá muito lento, eu preciso comprar uma coisa para o meu speed Tem chance que isso aqui dá muita merda? Como é que tá? Eu tô com mil almas voláteis Nossa Devia ter blootado Eu fugi esses aqui nunca na vida Nela A porta fechada Bota fogo nela Não tem uma Acabou as balas Puta que barulho, acabou as balas, velho Que ódio Ai, errei, helado Essa bola aí São Essa bola que ficou no meu Na minha cintura ali Chama almas voláteis Se o cara te matar enquanto a alma voláteis está reduzindo Ele vai pegar Você vai perder todas as almas E dá para o cara Ó, tem uma aqui, por exemplo Essa aqui é alma voláteis Ó, eu tô com 700 almas voláteis Tá vendo que ela vai reduzindo com o tempo? Quer dizer que ela tá vindo para mim com o tempo Se eu morrer agora Os caras pegam isso aqui para eles Tem alguma coisa? Tem que correr E aí, vai pra onde ele tá na portinha ali? É, não entendi o teleporte. E aí, vai pra onde ele tá na portinha ali? Ah tá, rapazela. Pegava. Vou ser aí. Esse rapazelha deu muito ruim aqui! Eita porra! Cê quer? Cê quer? Cê quer dar? Cê quer dar? Você quer dar mesmo? Vem cá então. Pode eu mandar pra pular aí pra tu ser quase pra dois. Então cancela né? Acho que ele morreu né? Não, tá sem o DOT. Cadê ele? Foi muito roubado esse voo Vou começar a ler de Geist aqui Acho que agora vou ficar imorrível Vou ser sanguessuga deles Só tem um mapa assim, literalmente só um mapa Deve ser cuidadosamente aqui Ai, meu último saiu Que pecado A gente ganha nossa A bala de tesla é God, né? É bom. A bala de tesla é bom. Não tem Wave aqui. Eu tava castando meia 1, eu tentei cancelar, eu devia ter short soltado, apertado 4, eu joguei não, joguei não. Essa corrida dele é legal, né? É legal que ele fala, let's goooou, tá ligado? Agora você farma isso aí rapidinho. Tem um mundo que vai ser dublado isso aqui? Hum, não é difícil, nem o Dodd é dublado, o Céssimo não é dublado. O Céssimo não é dublado, não? Não. Por que eu fui chupado pro lado, velho? Eu tanco ele, eu vou fazer o teste. O Typo. Isso foi engraçado. Ai, sai Tito! Todos os espaços estão cheios, sério, mano É, posso tirar isso aqui já Quero saber onde é aí Procura Smifo Unkillable Infernus Tank Smifo, se eu procurar Smifo que aparece É, o bicho que eu mais curti dele até agora Mano, vai perder esse jogo ainda, velho Mano, vai perder esse jogo ainda Mano, vai perder esse jogo ainda Nossa senhora, velho Tinha muita gente aqui Ai, caralho Tem que fazer minha armadura Quem que é o mais forte lá? O Seven, né? Vou focar ele Nossa, o... O Bebop deu dentro de todo mundo na coa bombinha dele Vamos lá puxar o roxo Eu preciso de cada coa que eu posso pegar O DPC tem função? Tem meio que função, tá ligado? Por exemplo, esse cara aqui é mais tanque Esse cara aqui é mais suporte Ai, moca essa aí, rapaziada Destrói o Flamengo Sapir Olha o Chico tancando a outra Nossa, mas chegou... Ah, eu tava tancando até que chegou um cara e me empurrou na parede É, todo mundo saiu, né? Você foi Eu ganhava dele, se não tivesse o Webrun junto Esse cara aqui é meio que um tanque Ele puxa e coloca a bomba E o time mata O meu é DPS O do Zoriga é meio que um assassin Esse aqui é meio tanque, meio healer Esse aqui é meio tanque, meio healer Esse aqui já é um bruiser Essa aqui é DPS Essa aqui é assassina Esse aqui é tanque, tanque Assassina Esse aqui é quase... Esse... O Seven é o mais esperto de um mago desse jogo Que tem É o que mais já aproxima de um mago De skill e life show Ele é quase um Anubis, tá ligado? Mas dá pra fazer tudo com dano Dá pra fazer tudo com dano E tudo com tanque Mas aí dentro do tanque é legal Tipo assim, full tanque Preciso não aumentar minhas balas Eu só tenho 50 Mas o cartucho... Vou fazer o cartucho do titânico, né? Vamos fazer o meio Vamos fazer o meio Não te faço? Acho que faz Porque morreu o 4 Morreu o 4 Nem vai Eles vão ouvir Vão ouvir Acho que eles vão vir pra cá, inclusive Vou lá fechar a roxa Tem cara aqui já Decisões, decisões Vamos lá Vamos lá Ali vou no canal Vamos lá Tá dando para ela Foda-se Tá dando para ela Foda-se Dá pra tentar Foda-se Tem um cara que está atrasando, ó Acerta esse soco, seu filho da puta Eu dou o pé no caralho, o soco, puta Vamos fazer o meu cartucho, cadê a lojinha? A lojinha ali é onde está o nosso cara É, muita função do meu caso fica perdido? Não, é normal, até quem está jogando fica perdido Por isso ele lembra bastante o Overwatch nessa questão de todo mundo ficar meio perdido E que o meu jogo está preto e branco? Um pouco do Divino, aqui em suas pequenas mãos De nada, o meu jogo ficou preto e branco Não tem muitos skills for o que faz, não? Uhum Uhum Agora sim, tem 70 balas Ah, estamos no GG? Uma já foi Cadê o Cervo? Cadê o Cervo? Cuido dele, cuido dele Ah, ele cacelou Cai Quem está vivo? Quem está vivo? Quem está vivo? Quem está vivo? Fiquei surdo quando eu tomei um surdão Fiquei surdo quando eu tomei um tiro Não é, velho. Se você quer dar, você fala, filhão. Não é. Hum, ativa muito. Mano, eu seguramente não morro. Não é. Não entendo em um jogo com quem sabe a vida não desce. É o famoso balanceamento, hein, Milos? É o famoso balanceamento. Pensa que eu sou tipo um Anubis. E eu estou muito forte. Lembra aquele clipe muito antigo que você está de Amaterasu vendo em cima de um gão tarado? Tinha um game do meu lado? Então, é tipo aquilo. Sinto que não era para ser assim. Não era mesmo. Ah, na verdade, o jogo tem anti-Hill, eu estou ligado. Os caras que não fazem. Ai! Aqui, fodeu. Aí, minha vida desceu. Aqui não deu, não. Pior que meus itens estão tudo caro, mano, para fazer. Tudo de 6 caras. Estou com 4 aqui em 800. Fazer vídeos de dicas ou algo assim sobre esse jogo? Pretendo, só que eu não sou muito bom ainda. Os bonecos que eu jogo, eu sei buildar. Por exemplo, o Yamata não sei buildar. Esse Pocket aqui eu não sei buildar. Quem mais? O Ebris eu sei, só que eu faço ele DPS. O Ebrisão, o... O Kelvin Mamá. Tem muito boneco que eu não joguei ainda. Então, sabe? Vocês vão curtir o Smash 2? Mas hoje está legal, só que está aquilo de God Repetido, tá ligado? Eu nunca fui jogar muito God Repetido. Aí, todo jogo tem que jogar com o mesmo boneco. Eu enfrento sempre Sol, sempre Loki, sempre Baco, sabe? Aí, meio que fica tedioso para mim. Mas o jogo esse não está ruim, ruim está a fila dele. Vou pegar aquele guarda ali. O nosso Yellow Walker foi derrotado. Eu acho muito errado, não dá para cancelar esse negócio depois de um tempo. Só as bombas? A fila está muito longa, as filas. Cadê a Una? Quem está vindo com a Una? Olha, é esse cara mesmo. O alguém está... Aqui, olha. Esse cara mesmo. Cadê? Cadê? Não conseguiu pegar a Una dele, velho? Eu não consegui pegar a Una dele, velho. O Espírito está esperando para reclamar. Toma-se o Parry. Toma-se o Parry, filho da puta. Tem mais um aqui. Ele está sem nada, eu acho. Ele está aqui comigo? Pode ser. Vem cá então, bonitão. Ah, vou ficar na base. Como com o Delizuric, no cantinho, no cantinho, no cantinho. Essa volta é muito chata quando os caras querem defender o Titã. Ele fala assim, não, o Titã é nosso. Eu fiz 21 e você fez 24 e 7, velho. O boneco é muito forte, Zwick. Está maluco, pô. O boneco é forte também. Ah, a Bruna que estava meio nobizinha, não bateu tão pouco também não. Ela começou a pegar o jeito no meio do jogo. Ela só era meio lelê. Nalene, né? Nalene fez ela. Ela era meio lelê. Caralho, olha o dano.